Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Zé Santos, canal RDK Pinturas e antes do vídeo começar você já sabe, deixa um like, se você não for inscrito se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E hoje o vídeo de hoje é... vocês podem ver, passei um creme gente, tem que passar um creme aqui no rosto, na pele, para dar uma protegida boa. A gente vai pintar aqui com verniz, a gente vai soprar a telha e o madeiramento, olha aí para vocês verem tudo isoladinho, o chão isolado aqui é um piso, aqui o rapaz vai ainda colocar um piso aí não teve necessidade. Olha lá, a gente vai fazer aqui essa... esse verniz aqui junto com a a telha para ficar bem bacana. Aqui o verniz que vai ser usado é um mogro brilhante, que vai ser usado, que é uma das cores assim que fica melhor para estar fazendo esse tipo de serviço, porque pinta a telha e a pinta madeira. Por que o mogno? Porque o mogno ele é puxado para um tom avermelhado. E aí é onde ele dá aquele... como se diz, aquele tchan na telha e fica bem bacana. vamos que vamos para o vídeo aí galera. Então vamos lá, biquinho FFLP 208 o fera aí para estar fazendo o verniz, para estar fazendo esse tipo de serviço mais fino. E aí 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 Aí galera, vou mostrar aqui para vocês como que ficou finalizado, aqui já é outro dia que ele tem que terminar tarde. Aí agora já está finalizado e já tiramos até o papel isolamento, quase finalizando eu não, na verdade foi o Danilo que deu aqui o toque final vou mostrar pra vocês olha aí o resultado final as madeiras ficou top lembrando, mogno brilhante acho que tá meio ruim ficou bom isolamento fizemos a gente aqui pintou o portão também já tudo olha aqui a peça da fonte pra vocês não sei se vai dar direito você vai dar uma focada pintamos o telhado aqui em cima também, eu ia filmar mas dessa vez não deu, tive um compromisso tive que fazer mas olha aí ficou bem bacana resultado final da peça de um telhado completo falou galera isso aqui foi mais um vídeo vou ficando por aqui Deus abençoe até o próximo vídeo fui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti